Olá pessoal Vamos iniciar então mais um vídeo aqui sobre Python aplicado à engenharia a gente vai resolver um exercício aqui muito interessante e aqui nesse exercício a gente vai falar um pouco de algumas funções de visualização são funções utilizadas para visualização de dados então o exercício é o seguinte foi realizado um ensaio de compressão em uma peça de diâmetro de 12,5 milímetros e comprimento de 50 milímetros as informações de carregamento e contração estão registradas na tabela abaixo faça o gráfico do diagrama tensão-deformação e calcule o módulo de elasticidade aproximado ok, então na realidade foi feito o ensaio então eu tenho uma tabela de carregamento e contração eu já tenho essa tabela aqui eu já vou colocar essa tabela no formato de lista mas antes de inserir a tabela vamos importar aqui algumas bibliotecas importantes importar bibliotecas importantes ficou legal, mas tudo bem para o nosso desenvolvimento a primeira é a biblioteca matemática então a segunda biblioteca que a gente vai importar é a biblioteca pandas a biblioteca pandas é importante aí para a gente talvez nesse exercício a gente nem use pandas não vou colocar o pandas nesse momento não mas a gente vai usar a import matlib matprotlib matprotlib é uma biblioteca que tem diversas funções para plotar gráficos a gente vai fazer um gráfico aqui do diagrama tensão-deformação eu vou dar um nome para essa biblioteca que eu vou chamar de PLT beleza então essas são as duas bibliotecas que a gente vai importar agora deixa eu pegar aqui os dados eu já tenho os dados aqui eu vou criar uma lista que eu vou chamar de carregamento e eu vou colocar aqui meus dados de carregamento então aqui são os carregamentos em não foi falado aqui mas esses carregamentos são em quilonewton carregamentos em quilonewton carregamento em quilonewton se esse vídeo ficar muito grande eu vou dividir ele em dois, tá? vamos lá o segundo dado que a gente tem são os dados da contração contração também uma lista tá aí os dados essa contração tá em milímetros contração em milímetros ok? então aqui eu tenho os dados em quilonewton e a contração em milímetros beleza então aqui já tem as minhas informações importantes aí então agora o que eu vou fazer vamos criar como eu preciso calcular um diagrama tensão e deformação eu vou criar mais duas listas aqui tensão e deformação são duas listas e eu vou deixá-las vazias tá? agora vamos criar mais as nossas variáveis então aqui eu vou colocar aqui listas tensão e deformação agora eu vou colocar aqui os dados que é o diâmetro nosso diâmetro vale 12.5 esse aqui é um diâmetro milímetro comprimento 50 milímetros ok? agora área vamos aproveitar e já calcular a área por que eu preciso calcular a área? porque eu tenho que calcular a minha tensão correto? eu não quero calcular a tensão tensão é o que? é a força dividida pela área tá? então minha tensão no caso aqui uma tensão normal né? é um ensaio de compressão é força sobre a área a força tá aqui ó são essas aqui a força essas aqui são as forças que estão sendo aplicadas é o carregamento e a minha área tá aqui a área vai ser mf.pi vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4 tá? essa é a minha área é a minha área beleza então agora eu já consigo calcular a minha tensão e eu também consigo calcular a deformação porque olha só eu tenho o meu comprimento aqui da peça né? o comprimento inicial da peça certo? e eu tenho aqui os meus deltas o quanto foi que cresceu né? ou no caso o quanto foi que deslocou de um processo de compressão o nosso encurtamento a contração então se eu dividir esse valor pelo comprimento inicial da peça eu vou ter a minha deformação ok? então vamos fazer isso só que como é uma lista tá? eu vou usar uma estrutura de repetição aqui né? quem não não viu ainda quem não sabe mexer com estrutura de repetição dá uma olhada na minha no vídeo anterior que a gente tem aí do curso né? tem um vídeo anterior aí do curso e vocês podem ver né? como a gente faz essa estrutura de repetição eu vou usar aqui um for e aí eu vou colocar aqui um range esse range vai ser exatamente o comprimento da minha do meu carregamento tá? o range vai ser o comprimento do meu carregamento opa comprimento do meu carregamento é só que eu tenho que colocar aqui o que? tem que ter uma função a gente viu isso olha no nosso vídeo também o vídeo anterior que a gente fez aí o lane ele retorna o comprimento do carregamento então ele vai fazer o i de zero até o comprimento do carregamento né? aí eu vou calcular aqui a minha tensão ponto como eu quero adicionar um valor na minha lista vai ser o append e aqui eu vou fazer o cálculo qual vai ser o cálculo? vai ser o carregamento da posição i dividido né? pela área ok? só que a gente tem que prestar atenção aqui em um momento importante esse carregamento como eu falei lá em cima ele é em quilonewton então na verdade eu preciso pegar esse valor que tá aqui né? aqui por exemplo tá 7,5 na verdade não é 7,5 é o que? 7,5 vezes mil então vezes mil aí isso aqui eu já vou ter qual a minha área tá em milímetro quadrado essa área aqui ela tá em milímetro quadrado vai ser carregamento vezes mil dividido pela área beleza e a deformação? deformação vai ser a append aí agora aqui eu vou fazer o cálculo da deformação que vai ser o a contração na posição i dividido pelo comprimento da peça dividido pelo comprimento da peça perfeito tá? esse valor aqui como a gente sabe é um valor adimensional 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 perfeito? então agora o nome tá errado aqui ó a deformação agora eu tenho as duas listas vamos agora fazer o que pessoal? vamos fazer a plotagem desse gráfico né? vamos fazer a plotagem desse gráfico pra fazer a plotagem do gráfico a gente vai usar aqui a nossa biblioteca matlib prot matprotlib desculpa matprotlib pra fazer isso vamos criar aqui uma figura vou fazer da forma mais simples possível né? pra gente tentar entender né? figura tá? PLT foi o apelido que eu dei e aí aqui eu vou chamar de figure e aqui eu posso posso deixar não vou usar figura por enquanto não vou fazer mais simples tá? mais simples vou fazer assim ó PLT PLT ponto ponto plot aí aqui eu vou colocar a deformação vírgula tensão ok? deformação tensão LP ponto show só isso aqui a gente já vai conseguir ver um grafo aqui vamos ver vamos rodar aqui pra ver se tá legal vamos ver se não deu nenhum erro deu PLT depois a gente já vai conseguir se não deu nenhum erro